A Escola de Saúde Pública do Paraná formou mais duas turmas de profissionais de saúde. Aconteceu na última sexta-feira, dia 21 de outubro, no Espaço Hangar, em Cianorte, a formatura da turma de formação inicial para agentes comunitários de saúde e também a turma de especialização de conselheiros e secretários de saúde, todos formados pela 13ª Regional de Saúde. E a partir daí, formarem uma saúde pública que dignifique a pessoa, o ser humano, que nele busca cultivar uma vida saudável. O Conselho Estadual de Saúde tem se preocupado com a qualidade do atendimento e também da gestão pública. A noite de formatura trouxe a Cianorte vários prefeitos da região. Cito o prefeito municipal de Rondon, Roberto Corredato, e o prefeito de Jussara, Tatinha, com o seu vice, Robson. E ainda vários secretários municipais de saúde de toda a região. Destaque especial para o deputado estadual e vice-presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Jonas Guimarães, que tem conquistado muitos recursos para a 13ª Regional de Saúde. A metade dos conselheiros representa entidades de usuários do Sistema Único de Saúde. 25% são trabalhadores de saúde e os demais correspondem a prestadores de serviços e gestores. Esse grupo exerce o controle social do SUS no Estado. Foram sete meses de aula para chegar até este momento. É a saúde pública ganhando qualificação profissional e uma melhor gestão. É a saúde pública ganhando qualificação profissional e uma melhor gestão.